M6, então vamos lá, todo carro que tem letrinha M é motorsport, é foguete, essa aqui é M6, você tem a opção de usar esse carro sobre diversas maneiras distintas, começando pela potência, a potência na versão light são 400 cavalos, se eu apertar a tecla power são 500 cavalos, 507 na realidade, eu posso ajustar através da tecla DSC da maneira que eu queira que o motor de tração trabalhe para mim, na tecla EDC, que é o amortecedor eletrônico, eu programo a dureza do amortecedor, soft, intermediário ou esportivo, nessa tecla aqui embaixo eu programo o tempo da mudança de marcha, curta ou longa? curta ou longa, por exemplo, o jeito que está aqui agora o LED no painel, você também está bem vazio, está no tempo mais longo de mudança de marcha, é tipo am, 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 aquela maneira bem família, se você encher o LED aqui já vai ter um tempo de mança mais curto, am, 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 porque esse carro apesar de não ter pedal da embreagem, é um câmbio mecânico, que tem uma embreagem que é acionada hidráulica e eletronicamente, isso me proporciona fazer todos esses ajustes, entendeu? eu posso usar esse câmbio também na função manual, como um câmbio mecânico manual, usando a borboleta do volante, lá esquerdo eu reduzo, lá direito eu subo, e eu para nunca tirar o olhar da estrada, eu posso usar o computador para programar essa tecla M no volante, que eu, a pressionada, tudo que eu programei no computador, o carro vai mudar radicalmente de uma hora para outra, então por exemplo, eu entro aqui na função ajuste, começo no câmbio, eu posso usar esse câmbio automático ou mecânico, vou deixar ele mecânico, vou mudar para velocidade 6, mudança mais rápida de marcha, amortecedor esportivo, está legal, EDC que é o controle de tração desligado, potência 500 cavalos esporte, então, quando eu apertar essa tecla aqui, tudo que eu programei ali, vai acontecer em uma função de segundo, vamos começar na versão light, família indo para a igreja, amortecedor mole, mole, muda de marcha suave, percebeu? Eu preciso de 400 cavalos, é o responde bem, e vou usar o carro na versão mecânico, câmbio mecânico, usando a borboleta, tá? Na saída dessa curva, eu vou manter uma aceleração constante, e vou pressionar a tecla M, para vocês verem a diferença que faz a potência, de 400 para 500, então, aceleração constante, apertei o M, ó, nossa, não mexi o acelerador, agora eu mexi o acelerador, entendeu? Então, com o controle de tração desligado, se acelerar muito cedo, o carro vai começar a gravar ainda, entendeu? Reduzo na borboleta aqui, ó, como o tempo de mudança de marcha está muito curto, vocês perceberam que é uma troca muito rápida, é um tranco, ó, estou a 190, 200, 30 a marcha, 216, 220, 230, e 5, eu tirei um pé cedo para não detonar o freio, eu tenho a redacta display, que ali na frente, no vidro, eu vejo toda a programação do painel, não precisa olhar no painel, ah, você vê no vidro? É. Vou fazer muita ferro, né, que esse periódico tem que aguentar até o final do dia, eu vou aqui entrar na reta e pressionar a tecla M, voltou para 400 cavalos, conectei toda a eletrônica de novo, vou chegar aqui no final da reta, mostra, vou, dentro de terceira, entrar na curva e pé embaixo, ó, apertar lá no fundo, olha a eletrônica como neutraliza o carro, ó, segura, segura tudo, ó, estou com o pé embaixo, o controle de tração está ligado? Está ligado, por isso que o carro está totalmente neutralizado, 500 cavalos, vou fazer essa curva aqui agora, vou entrar nela a 120, bem no fundo do acelerador, olha como o carro, pelo contrário de tração, mantém a trajetória facilmente, percebeu? Acabou a minha briga no volante. Caraca. Agora, vou fazer outra demonstração, de repente eu cansei de ter o carro com um tempo de mudança de marcha tão radical, roubou de extrema, mantém ele todo esportivo, mas mudei a mudança de marcha para a velocidade mais lenta, ó, percebeu que já muda, ó, mais rápido, muda o mesmo trem, muda o mesmo trem, tá com quentes cavalos, tá, do mesmo jeito, só que a mudança de marcha é mais, ó, percebeu? Eu tenho seis tempos de mudança de marcha que eu posso controlar mais, estão gravando algum barulho da motora, hein? Tomara que esteja pegando, né, porque o carro é bem silencioso, afinal, com essa reta dá quanto, mais ou menos? Ah, se eu for acelerando até lá embaixo, chega uns 140 km, dá pra ser? Não, que eu não posso, ah, é? Vem, quantas marchas? Sete marchas. Aqui não chegam até quinta só, imagina que tenha isso. Nossa, ele volta bastante. Voltou bastante, hein, né? Só que ele corta, o limitador é 270. Pra você chegar no limite de sétima marcha, você tem que tirar o limitador eletrônico, é o 336, me parece, alguma coisa assim. 336? É, agora eu mudei pra versão soft, light. Tempo de marcha já é muito mais alto, você muda bom, suavemente a marcha, entendeu? O antecedor tá no macio. Ou seja, você pode programar o carro do jeito que você quiser. Bom, vamos levar, né, Batsch? Bom, vamos levar, né, Batsch? Bom, vamos levar, né, Batsch?